Vamos falar aqui de tulipia. Vamos agora de Adélia Mendon. Tem uma tecnologia, assim, surreal. Eu vou precisar trazer isso aqui pro canal, né? Com certeza. Olha o tamanho da caixa. Oi, gente! Chegou o dia daquele vídeo que vocês adoram assistir. Eu também amo gravar. Vou mostrar minhas comprinhas da feira do Estética em São Paulo 2024. Tô aqui com o meu chão cheio de produtos pra mostrar pra vocês. Na sala da minha casa, porque hoje é terça-feira. Eu voltei ontem do Estética em São Paulo. Voltei ontem à noite. Hoje eu só atendo no período da tarde. E de manhã, que é agora, esse momento, separei aqui pra gravar pra vocês. Então, assim, quase que em tempo real, tá? Vocês estão assistindo na quarta, né? Então, quase que em tempo real mesmo. Deixa eu já falar aqui pra vocês o seguinte. Queria trazer mais marcas, tá? Mas dessa vez eu dei uma segurada pra não gastar tanto. Porque, assim, também, o que eu trouxe já dá pra criar muito conteúdo pra vocês, certo? E em julho nós temos o Estética, o Congresso e a Feira, né? Em São Paulo. Então, o que eu não trouxe, dessa vez, eu espero trazer em julho, tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. E bora lá começar. Ah, e fora o fato de segurar um pouquinho pra não gastar muito, tem também que eu procurei algumas marcas e elas não estavam lá. Por exemplo, vocês me pedem bastante fitotrato aqui no canal. Eles não estavam lá. Precisava comprar o protetor solar em bastão da Pio Line. Eles também não estavam lá. Extratos da Terra. Queria passar pra dar uma olhada. Eles também não estavam lá. Então, algumas marcas não estavam na feira de estética. Por isso que também não teremos os produtinhos aqui, tá? Tem dois fatores, então. Tainara não querendo gastar muito e as marcas que não estavam lá. Bom, vamos lá. Vamos começar por essa sacolinha aqui da Stec. Inclusive, me perguntaram esses dias no Instagram. Tá, e onde você compra os pincéis? Aqueles rosinhas. E eu compro na Stec, tá? Dessa vez, eu trouxe três. Sempre que eu vou pra feira, eu compro uns dois ou três. Da última vez, eu acho que trouxe dois. Desse aqui, ó. Pincel pink da Stec. Eu paguei em cada um. É carinho, viu? R$39. Gastei R$117 de pincel. Olha só. Comprei esses aqui. São pincelzinhos autoclaváveis. E aí, comprei também... Ah, o meu é o número quatro, tá? Porque lá eles têm três tamanhos. Eu gosto sempre desse aqui. Pincel número quatro. Outro pincel que eu trouxe também é esse aqui, branquinho. Número quatro também. Poxa, é o mesmo tamanho? Não, eu acho que esse é um pouquinho menor. Embora seja o mesmo número. Trouxe esses dois e esses três, tá? Minha comprinha lá na Stec deu R$146,80. Gente, eu passei por lá. Eles estão com uma... Tipo uma Dermiscan nova. Eu não lembro o nome agora. Mas eu falei... Minha amiga estava junto à Rosa. Eu falei, Rosa, a gente já está ficando para trás. Já lançaram outra coisa além do Dermiscan. Queria gravar. Mas sempre tinha gente lá. Eu não consegui gravar para vocês. Mas, outra coisa. Teremos vídeo, um vlog do Stashfing em São Paulo, tá? Estava muito barulho. E a pessoa aqui esqueceu de levar microfone. Então, eu vou ter que narrar algumas partes. Mas vou fazer de um jeito, assim, que fique legal para vocês assistirem. Certo? Bom, próxima comprinha. Vamos falar aqui de Tulipia. Claro que eu passaria lá, né? Para pegar algumas coisas. Peguei bastante produto Home Care. Eu até falei na minha palestra que eu... Como fala? Eu organizei o meu sistema antes de ir para a palestra. Para poder saber... Para a palestra. Antes de ir para a feira. Para saber o que estava faltando no meu estoque, né? Mas, lá, a internet é péssima. Eu até cheguei a pensar em gravar uma live para vocês. Mas não tinha condições. Porque a internet lá estava terrível, tá? E aí, na hora... Quem disse que eu conseguia acessar o meu sistema? Não conseguia, porque eu não tinha internet. Na próxima, eu tenho que fazer uma lista mesmo à mão. Tipo, preciso disso e disso. Porque eu ia olhar o estoque. Que estava zerado. Que tinha um, dois. Eu ia trazer mais. Enfim, vamos lá. Não é para se explicar demais. Ó, trouxe três Dermacos. Dermacos, eles estavam com uma promoção que você pagava um pouco mais barato se você comprasse o trio. Só que aí, era esse trio aqui, ó. Dos Serums Premium. E a Lux. Serum Preenchedor. Life C+, Nano Serum Clareador 20%. E Dermacos, Booster Rejuvenescedor. Certo? Então, era o trio que você comprava e você ganhava um descontinho. Eu trouxe três trios. Então, por isso que eu mostrei para vocês que eu tenho três Dermacos. Tenho três Life C. Fora aquele que eu mostrei aqui. E tenho três e a Lux. O que eu ia falar para vocês sobre isso? Da outra vez, eu também trouxe três trios. Virando quase que uma tradição esse negócio. Eu sempre... Eu cheguei lá, porque eu já tenho Dermacos no estúdio, tá? Aí eu pedi três e a Lux. E três Life C, ou quatro, eu não lembro. Aí eu vi a promoção de novo. Falei, não. Cancela esses individuais. Vamos para os trios, porque compensa mais. De Immortalite C, deixa eu ver. Acho que eu trouxe três ou quatro. É, trouxe quatro Immortalite C. Que é o Nano Serum de Vitamina C. Que tem ácido hialurônico. Tem silício orgânico. Óleo de romã. O que mais? Palmitato de Ascorbilla. Ácido manurônico. Então, trouxe quatro. Porque esse produto aqui eu vendo muito bem lá no estúdio. Essa pomadinha eu não fico sem Calm Skin. As minhas zeraram isso aqui. E, assim, eu já fui para a feira pensando. Tenho que comprar Calm Skin. Então, eu trouxe. Eu gosto das minhas pacientes que estão fazendo tratamento de peeling. Ou então, aquelas peles que ficam bem mais sensíveis. É uma pomadinha multirreparador. Então, trouxe cinco aqui, tá? O que mais? Outro produto que também estava com o estoque zerado no estúdio. E a Lux Sabonete Clareador. Ó, trouxe aqui, então. Quatro? É, trouxe quatro. Inclusive, já tem que separar um para a minha cliente. Porque ela estava pedindo semana passada. Eu falei, terça-feira chega no estúdio. Então, hoje já vou levar para lá. Ó, a embalagem deles está nova. Não são mais quadradinhos. Eu gostei dessa embalagem redondinha. Achei bem bonito, ó. Tem ácido hialurônico aqui. Ácido tranexâmico para clarear. Tem niacinamida também. Vitamina E. Então, eu trouxe, certo? É, e também comprei Dermacos que tinha acabado o meu estoque. Eu só tenho a espuminha Life C lá. Então, eu trouxe mais espuminha Dermacos. Que é a espuma de limpeza rejuvenescedora. Acabei de lembrar. Comprando mais de R$ 1.500, nós ganhávamos isso aqui, ó. A Necessaire. Cadê? A frente. Olha que linda. Uma Necessaire Nude. Ganhava um Dermacos. Mais um. Então, eu tenho quatro Dermacos que eu trouxe da feira. Ganhava também a espuminha, ó. Então, ao todo, eu tenho quatro aqui, tá? Comprei três e ganhei uma por conta da promo que eles estavam fazendo. Lá, eles sempre fazem isso, tá? Tem vários valores lá. A partir de R$ 500, ganha... Não lembro se era faixinha. A partir de R$ 700 e pouco, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Alguma coisa assim, tá? Agora eu não vou lembrar direito. Mas eu peguei a promoção dos R$ 1.500. Eu gastei, eu acho que... Ai, eu não lembro de cabeça agora. R$ 2.000 e pouco? Sei lá. Gastei bastantinho. Ó, eu trouxe aqui também dois Miracle Eyes, que eu também estava com o meu estoque zerado, tá? Aquele produtinho pra gente passar na região dos olhos. Então, na Tulipia foram esses produtos que eu trouxe. Tenho aqui algumas amostrinhas também que eles me deram. Olha, mandaram a amostrinha do Life C... Do... Meu Deus. Do Firme Flácido. Eu nunca tinha visto, eu acho. Isso aqui do Firme Flácido, a amostrinha. É ótimo. Eu já mostro para as minhas pacientes, né? Eu brinquei em uma das minhas palestras. Me conta aí, vocês assistiram minhas palestras? Me conta que eu quero saber se você estava lá. Eu falei que antes eu ficava guardando essas amostrinhas porque eu tinha dó de dar para as minhas pacientes. Mas aí, com o tempo eu aprendi que é melhor dar as amostrinhas para as pacientes, porque elas testam os produtos e se elas gostarem, elas vão pedir. Então, a gente ganha um dinheirinho, né? Quando a gente vende os produtos para elas. É isso. Bom, estou guardando os produtos aqui porque minha casa, minha sala está impossível. E já vou mostrar a próxima sacolinha para vocês. Vamos agora de Adélia Mendonça. Gente, olha. No ano passado eu conheci a marca. Gostei bastante dos produtos. E vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha sacolinha. Colagen. Será que é assim que fala? Colagen Versus Nano Serum 5.0. Ó, essa caixinha aqui é de uso home care, tá? Serum Redensificador, fortalecedor e ultranutritivo com colágenos biomiméticos. Gente, a Adélia Mendonça tem uma tecnologia, assim, surreal. Umas coisas bem diferentes. Eu quero muito estudar para falar mais para vocês aqui, trazer mais sobre os produtos. Mas eu estou lendo aqui, ó, que ele rejuvenesce, traz uma ação mais iluminadora para a pele, hidratação, melhora da função de barreira, tonicidade cutânea, emoliência. Então, vou testar e conto para vocês, tá? São produtos que eu ainda não testei. Por exemplo, olha essa linha aqui, a linha Gold deles. Eu achei isso aqui incrível. Inclusive, eu conheci a Joielle, conheci a Adélia lá no stand. E elas estavam falando para mim que esses produtos a gente recebe até como se fosse uma... Sabe quando você compra uma joia de ouro, né? Se você recebe a certificação e tudo? Eles falaram que esses produtos a gente também recebe. Porque não tem aqui dentro purpurina, glitter. São pedacinhos mesmo das lâminas de ouro, 24 quilates. E aí, olha que surreal isso aqui. Eu já estou maluca para testar, né? O que nós temos aqui? Sublime 24K Age Nano Cleanser. Então, é um cleanser, né? É um sabonete para peles sensíveis com ouro 24 quilates. Gente, eu vou precisar trazer isso aqui para o canal, né? Com certeza. Aqui nós temos Ouro Mask 24 quilates, D-Like, Melatonina Repair. Ó, que legal. E aqui eu tenho um peeling prebiótico renovador celular, também com ouro 24 quilates. Gente, é uma linha assim que eu fiquei de cara, tá? E aqui eu trouxe dois produtos que eu comprei da outra vez, que é o quê? Placenta Power Electric Serum. Aquele produtinho que tem gluco, lembra? Que pode fotoativar. Não tem só gluco aqui, tem outros ativos também. E a Ox Skin Bioplacenta Mask, máscara oxigenativa bioplacentária de reposição transdérmica. Olha que incrível. Isso aqui eu já mostrei no canal, algumas meninas aí já acompanharam. E assim que eu trouxer o vídeo, obviamente, eu falo para vocês no Instagram e tudo mais, para vocês virem conhecer um pouco mais sobre essa marca. Quem já usa? Me conta aí. Quem gosta, ama a Amélia Bendonça. Adélia Bendonça. Gente, Deus. O que tá acontecendo? Me conta se você gosta de Adélia Bendonça. Tá virando a Amélia Bendonça, Tainara? Ai, socorro. Eu tô maluca daquela feira. Agora, eu tô com uma caixa aqui enorme que eu vou mostrar para vocês. Eu já adianto que eu não vou conseguir mostrar tudo hoje. Eu vou precisar, acho que de um vídeo só para falar deles, que é o quê? Element. Olha o tamanho da caixa. Gente, seguinte. Eles estão agora com a Element Clinical. É como se a gente tivesse agora um laboratório, um consultório. Porque a gente consegue misturar esses produtos e fazer protocolos super personalizados. Olha só. Na sexta-feira, antes de começar o congresso, a feira estética, participei de um evento onde eles apresentaram toda a linha, todos os produtos. E ficou todo mundo maluco. Porque foi algo, assim, super inovador que eles criaram. Eu tô aqui com o catálogo. E aí, eles têm agora a nova linha de higienizadores, linha de peelings, mais peelings, potencializadores e preparadores, linhas de tratamento, máscaras e potencializadores finalizadores, tá? Vários kits saíram de linha. Alguns, o que eles fizeram? Ainda existem alguns produtos, tá? E eles potencializaram. Então, o que já era bom, ficou melhor ainda. Certo? Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Eu até brinquei lá, né? Que agora vai virar todo mundo bruxinha. Porque a gente consegue agora misturar e fazer protocolos e tratamentos ainda mais personalizados mesmo. Eu já tô doida pra trazer, porque isso aqui vai me render tanto vídeo. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui alguns pra vocês. Nós temos Lumina Face Peel com os arras, tá? Tem arras 10%, ácido lático, ácido glicólico, ácido tranexâmico, ácido fítico. Vou mostrar apenas alguns, senão não vou dar conta. Control Serum, controla, acalma e inibe. Tem ácido salicílico, zinco PCA, ácido gálico. Temos aqui, ó, Retinol Intense Mask. Esse ativo está super em alta, né? Retinol, então tenho aqui também. Lumina Eye Peel, ó, pra gente controlar aí as olheiras. Já tô louquinha pra testar. Reverse Serum, estimula, regenera e hidrata. Vamos pra outra caixinha. Radiance Peel. Tá uma... Como fala? Esteticamente, né? Mais clean. As embalagens, preto e branco, sem muito frufru, mas ficou chique. Control Mask. Que mais? Universal Peel Arras. Nossa Senhora! Deixa eu pegar aqui agora um outro tipo de embalagem pra mostrar pra vocês. Emoliente Fluid. Temos aqui Dermatological Tonic. Cleanser Gel. Nossa, tem agora até Cleanser Oil, assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, Cleanser Oil, embalagem maior, profissional. Porque no Home Care, né? Eu já costumo indicar pras pacientes e tudo mais. E eu usava muitas vezes no estúdio. E agora eles fizeram uma versão maior, o que é ótimo. Gente, tem 30 produtos aqui. 30 produtos profissionais. Então não vai dar pra mostrar tudo hoje. Eu acho que essa caixa aqui merece um outro vídeo, não é não? Mostrando um pouco mais sobre tudo isso. Vocês viram lá na feira? O que vocês acharam? Me contem aí, que eu quero saber. Porque assim, tinha muita gente comentando sobre, né? E realmente eu acho que foi algo assim, bem diferente, bem inovador mesmo, que eles trouxeram pra nós. Bom, então, da Element foi tudo isso aqui. Toda essa caixa. Depois eu volto. E agora vamos pra outra sacolinha. Outra coisa. Lançamento da tulipa. Na verdade, o assunto do momento lá no stand era o quê? Niacine Mais. Vocês testaram? Porque lá no stand tinha um dispenser. Eles estavam falando que era um open bar de Niacine. Você conseguia colocar a mão lá embaixo, o dispenser soltava o produto na nossa mão pra sentir textura, aroma. Então dava pra ver mesmo ali, sentir sensorial. Vocês entenderam, né? Nesse produto aqui, vocês conheceram? Nesse produto tem 20% de nanoniacinamida. Então já vou falar aqui rapidamente sobre esse lançamento, tá? Quando o ativo ele é nano e consegue permear mais a nossa pele, ele também tem liberação prolongada. Então a gente aplica agora, ele vai continuar agindo. Olha só que legal. E alta concentração, né? Porque tem 20% de niacinamida, que é excelente pra controle de oleosidade, poros dilatados, pras manchinhas, pra quem tem acne, porque ele também é anti-inflamatório. Então é excelente. Tem também o ácido hialurônico aqui, que vai ajudar na hidratação. E tem ácido poliglutâmico. Vocês vão ouvir falar muito desse ativo, caso vocês ainda não tenham escutado falar, né? Ácido poliglutâmico, ele ajuda a reter a água na superfície. Então ele ajuda a potencializar, a reter, a manter a hidratação ali mesmo na nossa pele. Fora isso, tem vitamina E, que é antioxidante nutritivo. E tem também PCA de zinco, que vai ajudar bastante no controle da oleosidade. Espero que vocês tenham conhecido. Eu até brinquei lá no... Eu já coloquei um em uso, tá? Um está na minha necessaire, alguma mala em algum local aqui. Eu brinquei na minha palestra também, que precisava levar pelo menos três. Porque um ia ficar pra pessoa e dois tinha que ter no estoque pra vender pra paciente. Porque é um produto que, com certeza, vocês vão vender demais. Porque é muito coringa. Dá pra usar em vários tratamentos. A próxima marca que eu tenho aqui pra mostrar é da Cosmo Beauty. Cosmo Beauty. Pra mostrar pra vocês. Fui lá com o Eric Dávila. Vocês conhecem o Eric? E aí ele fez o protocolo na minha mão, dessa linha deles aqui, ó. Colagem Max PDRN. Gente, o assunto da feira também era o quê? PDRN. Quem foi, eu acho que viu bastante disso lá, né? E eu falei, não, preciso trazer algo pro canal, né? Pras minhas seguidoras inscritas, falando um pouco mais desse novo assunto, né? Vamos dizer assim. Bom, temos um kit aqui, então, de Intensive Skin Repair. Nossa, o inglês tem que tá on, hein, pra falar esses nomes. Meu Deus do céu. Bioestimuladores Dermoestéticos Pró-Rejuvenescimento Celular. Olha, gente, eu não quero ficar mostrando muito aqui, porque eu quero trazer um vídeo de protocolo pra vocês. Mas ele fez esse protocolo na minha mão. E deu, assim, uma super hidratação. De verdade. Programa estético, dermo intensivo, rejuvenescimento cutâneo, neocolágeno potencializado. Quem comprou, quem viu, me conta aí também. Tô só falando aí pra vocês ficarem conversando comigo, né? Pra vocês não me deixarem falando sozinha. Aqui dentro, temos mais coisas, ó. Eu comprei o kit e aí eu ganhei esse outro produto aqui, ó. Exo Laser. Tecnologia Exo Dr. Clinic. Pra gente finalizar o protocolo. E aqui, foi um produto queridinho do Eric, que ele falou que ele é excelente. Trouxe pra testar. Vamos ver se eu gosto também. Esse é da marca Biomarine, que também é uma marca da Cosmo. Não sei se vocês sabem. Mas diz aqui que traz 100% de melhora do clareamento. Clareador pra área dos olhos. Clarei olheiras de múltiplas tonalidades. Reduz bolsa por acúmulo de líquido. Gente, hoje eu tô um pouco inchada. Não sei se tá dando pra ver aí. Ou se eu já desinchei um pouquinho a área dos olhos. Mas eu tava um baiacu. Na hora que eu acordei, meu Deus. Reduz bolsa por acúmulo de gordura. Sensorial leve, fácil aplicação. Não arde os olhos. Tem ácido tranexâmico e ácido mandélico. Niacinamida. Chá verde. Ginkgo biloba. Cafeína. Caviar. Olha, eu já tô louca pra testar. Trouxe um pra testar em mim. Se eu gostar, quem sabe eu trago até pras minhas pacientes. Aí eu conto pra vocês, tá? Então, vocês falam. Tá, você não mostra Cosmo no canal? Trouxe pra mostrar pra vocês. Tem um vídeo aí. Um, dois, né? Tem um kit de limpeza de pele aqui. Tem um vídeo de peeling. E agora a gente vai trazer um de uma super hidratação e rejuvenescimento pra essas peças. Agora. Ah, tem uma caixinha que eu quero mostrar. Essa caixinha que eu quero mostrar pra vocês, eu recebi antes de ir pra feira. Mas eu fiquei bastante confusa. Porque eles me mandaram a caixa e eles não falaram nada. Se era pra eu falar, se não era pra eu falar, se era só pra eu testar. E aí eu fiquei confusa. Chegou isso aqui dentro da caixa, ó. Isso aqui é a notinha. Me mandaram um produto assim. Falei, ué, o que seria isso, né? E aí lá na feira eu acabei descobrindo. Olha, mandaram esse folder. Bioage, fotoproteção diária, spray corporal e facial, alta proteção UVA e UVB, proteção imediata. E aqui, algumas informações, mas também tá até como se fosse um corretivo, sabe? Eles apagaram algumas informações pra ser, sei lá, talvez uma surpresa. Olhando assim, eu já sei que é um protetor solar corporal e facial. E aí lá no stand deles eu fui pra olhar e aí olhei a embalagem toda, né? Com rótulo e tudo mais. Mas olha o que eles lançaram. Um fotoprotetor dessa forma aqui, ó. Olha isso. Eu ainda preciso usar mais pra contar pra vocês, tá? Mas eu sei que isso aqui já estava lá no stand. Um protetor que é corporal e facial. Olha que legal. Não tem embalagem aqui, né, pra mostrar pra vocês. Mas quem foi e comprou, me conta aí o que vocês acharam. Eu até fui lá no stand pra olhar e eu vi que era isso. Eu devia ter mostrado antes pra vocês, não precisava nem ter feito suspense, mas eles não me falaram o que era pra fazer e eu também não entendi. Ai, socorro. Ó, o que mais que eu tenho agora pra mostrar pra vocês? Meus presentinhos. Eu ganhei alguns presentes. Fiquei super feliz de receber. De algumas alunas, né? Recebi também do Luquinha, eu falei pra ele que eu ia falar dele aqui. Ele estava lá pra mim assistindo a palestra do Elemente. Ele me deu um presente. Recebi o presente da Sandra. Vou mostrar agora tudo. Fico feliz demais, gente. De verdade. Por todo o carinho que eu recebi. Eu até fiz uma foto no Instagram falando assim que antes de ir pra feira eu pensei Ah, não vai ter muita gente nas minhas palestras porque muita gente já me conheceu no ano passado. Então eu tava esperando menos. Sabe? Pra o que vier é lucro. Gente, lotou os stands. Eu fiquei chocada e muito agradecida também. Espero que o que eu falei lá sirva e agregue muito aí na vida profissional de vocês. Certo? Ó, presente do Lucas. Ganhei aqui um perfume. Só de sentir pela embalagem. É super cheiroso. Eu vou abrir pra utilizar. Mas, Lucas, muito obrigada. Se vocês quiserem saber quem é a Luquinha, vocês cliquem lá na minha foto do Instagram no feed. Vai ter ele lá do meu ladinho na palestra da Elemente. Ele faltou escola. Ele pediu pra vender. Ele faltar a escola pra me ver. Obrigada, Lucas. Bom, próximo presente. Olha, isso aqui foi do marketing da Tulipia. Thaisa me entregou. Falou que é o segundo trabalho dela. Que ela também tem a loja virtual da Valokia. Acho que é assim que fala, né? Thaisa. Não sei se ela está aí me assistindo. E aqui eu recebi isso aqui, ó. Que eu já estou usando. Já coloquei aqui na orelha. Ela falou. Thainara, eu olhei umas fotos suas. Vi que você gostava e tudo mais. E como presente pra agradecer tudo que você tem feito, eu estou te presenteando. E aí eles me deram. Muito fofo, gente. E eu, ó. Já tirei daqui. Não tem nem o que mostrar aqui dentro que eu já estou utilizando. Entendeu? Muito obrigada mesmo. Eu amei. Depois eu vou lá pro Instagram pra dar uma olhada na marca da Thaisa. Agora, eu tenho aqui o presente da Sandra. Sandra me encontrou por esses dias lá. Primeiro dia que ela me encontrou, ela falou assim. Tá, amanhã eu vou te trazer um presente. Sandra, muito obrigada, viu? Ela me trouxe aqui. Eu fiquei andando com essa sacolinha da Natura. E as meninas me encontravam e falavam. Tem Natura aqui no Estética Item? Não, gente. É um presente. Ela me deu aqui um creme, né? Com nutrição prebiótica de manga rosa e água de coco. Ó. Tcharam! Bem cheiroso. Nossa. Hidratante e sabonete da Natura. Eu amo. Olha só. Aqui de manga rosa e água de coco também. É excelente. A minha mãe vive me dando sabonete também. Eu amo. Porque é uma coisa que a gente vai utilizar mesmo. Então, muito obrigada, Sandra. Eu amei. E o Gustavo também amou. Porque ele fica roubando todos os meus sabonetes. Falei pra ele que é pra ele ficar usando looks. E deixa os melhores pra mim. Mas ele quer usar também. No final, eu acabo deixando. Olha. Agora eu recebi um outro presente. Que ano passado eu recebi a miniatura. Se vocês observarem uns vídeos meus que eu tô gravando lá no consultório. Atrás da minha mesa, numa bandejinha, fica o Home Spray. E eu tenho dó de usar. Tá? Porque eu queria deixar de lembrança, né? De recordação. E aí, dona Solange viu no meu vídeo e falou. Vou mandar o maior pra ela, que ela tá com dó de usar. E muito obrigada. Eu amei. Ó. Veio todo embalado bonitinho aqui nessa caixa. A Maria Rita, que é a filha da Solange, me entregou. E veio até uma cartinha. Ó. Combinação que traz leveza e transmutação. Seu aroma se torna suave, levemente adocicado, elegante e extremamente sofisticado. Notas. Florada, mel, jasmim, musk e ver... Vetiver. Vetiver. Como é que fala o Solange? Socorro. Com carinho e admiração por seu trabalho. E conhecer através da minha filha Maria Rita, que também trabalha na mesma área que você. Estética e cosmetóloga. Sempre eu e ela assistimos juntos seus vlogs. Meu nome é Solange e trabalho com minha marca. 3S Aromas e Velas. Ai, gente, olha só que fofa. Mandou aqui pra mim a cartinha. E dentro dessa caixa, muitos produtos. É realmente cheiroso. Nossa Senhora, eu amei. Tem um sabonetinho. Tem aqui o spray de ambiente. Olha que capricho. E aqui eu tenho um aromatizador e uma vela. Ai, gente, eu tenho dó de abrir presente. Até a embalagem eu tenho dó de desfazer. Ó. O aromatizador e a velinha. Olha, em formato de rosa. De flor. Eu vou deixar agora. Isso aqui vai atrás ali, com certeza, da minha mesa, viu? Solange, muito obrigada. Maria Rita, você que me procurou lá pra entregar. Fiquei muito feliz. E eu agradeço demais mesmo. Muito sucesso, Solange, na sua marca. Bom, gente. Então o nosso vídeo de hoje foi esse. É um vídeo, como eu falei, que eu adoro mostrar pra vocês o que eu trouxe. Se queria ter trazido mais coisas, obviamente queria. Mas vocês já imaginam o tanto que eu gastei apenas com essas comprinhas aqui. Né? Então, fica pra uma próxima. Em julho eu quero muito trazer mais marcas, mais produtos e lançamentos. Me conta também. Ai, já pedi mil coisas pra vocês aqui no vídeo. Mas me conta também que marcas que vocês querem ver aqui no canal pra eu procurar em julho no Estética A, tá bom? Lembrando que teremos pré-congresso da Tulipia no Estética A. Tulipia e HTM, eles se juntaram. O evento chama THX, tá? Vou deixar na caixinha de descrição pra vocês procurarem mais. Eu com certeza vou estar lá. Tá? Agora, o nosso próximo evento, né? Ah, em maio tem o... Meu Deus. Conferência. Conferência. Lá da Mais Creme, em Franca. Em maio, dia 25 de maio. 24 e 25. Vai ser o final de semana de maio. E depois, em julho, teremos o Congresso Estética A e o pré-Congresso THX, que vai ser, assim, surreal. Deixa o like pro vídeo se você gostou do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal toda quarta, todo domingo, estarei aqui com novos vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!